O estreador, qualquer coisa, para o carro. Olha, infelizmente, nosso amigo Ney Neves aí sofreu um acidente aqui nessa avenida Tijuca do Sul. Por isso que a importância de você estar no grupo, aí você começa a fazer amizades. E quando sofreu um acidente, aí o socorrista do SAMU atendeu, pegou o telefone dele e ligou para a esposa dele e avisou que ele tinha sofrido um acidente. Aí ela em desespero, ela mandou uma mensagem lá no grupo para alguém ajudar aqui, formando o que tinha acontecido. E a gente começou a agir. Aí na hora eu liguei aqui para os meninos do Uber, meus parceiros aqui do Uber. E o Márcio estava em cima do local aqui, passou na hora aqui. Ainda viu ele sendo socorrido, pegou o documento dele, a habilitação, a carteira, a bolsa, o celular. Foi nessa aqui que ele sofreu, foi? Onde é a madeireira aqui? A madeireira para ver a bike, não é aqui? É na serralheria do outro lado. Ah, do outro lado, né? Eu tenho que fazer o retorno. Lá na serralheria é onde está a bike dele aí, Gui, que a gente vai ver se dá para andar, que eu vou pedir para o hoste passar aqui, levar a bike lá e guardar na casa dele. E aí o Márcio vai me deixar lá no hospital para acompanhar ele lá, ver como é que ele está. A serralheria é ali. Cadê? Ah, eu acho que é ali. Foi bem aqui, olha, nessa esquina aqui. Que é a outalha. A serralheria... Para aqui, para aqui, entra aqui, entra aqui. Deixa eu ir lá. Onde é que é? Eu atravesso. Cadê? Eu atravesso a bola. Abaixou. Segundo Márcio, o carro é aquele vermelhinho ali que bateu ele, que ele bateu, se bateram, né? Parece que ele bateu atrás do carro. E a gente vai... Eu fui entrar ali, não sei o que ele reduziu, ele bateu atrás, ele estava vindo muito correndo, né? Ele vinha rápido. O bisqueteiro vinha correndo. O rapaz estava muito correndo. O bisqueteiro corre, hein, cara? Os rolamentos bons, hein? É. Ele estava vindo muito correndo. Eu vi ele descendo. Aí, do jeito que eu virei as costas, eu estava sentando a sacada falando de cigarro. O que eu virei as costas, eu tenho bato. Quando eu virei, ele já estava no chão. Do jeito que a bisqueteira estava ali, eu pensei que o carro... Foi aquele carro vermelho que ele bateu, foi? Não, não. Olha o fiorino, não. É uma fiorina. A branca, lá? É, não, não é claro, não. Não? É outra fiorina. O que eu escutei o cara do que eu vim falando? Era para esperar o Betrão. Não sei o que era essa fiorina, não foi aquele que ela... Não, não, é aquela fiorina branca ali, não. Não? Não. Era uma fiorina, outra fiorina. O que eu vou dar uma olhada? É isso daí. O Ney foi encaminhado aqui para esse hospital aqui do trabalhador. Fica aqui na República Argentina, aqui no Novo Mundo. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que ele está. Turma do arrepio do Márcio aí, ó. Só gente boa aí, ó. É, mano, agora a gente está indo para outro hospital, lá o do Cajuru. Porque parece que o nosso amigo está para lá, o Ney. A gente já foi no hospital do trabalhador e agora no hospital do evangelista, né? Evangelho universitário. Hospital evangélico universitário. E ele não estava. E agora o cara disse que provavelmente como foi acidente, ele pode estar lá pelo... Pelo Cajuru, que lá que é trauma. Que foi o mesmo que eu fui quando eu me acidentei. Então, por isso que aí, ó, quando você está vendo que você não tem nenhum conhecido aqui, né, cara? É bom ter... fazer amizade no grupo, né? Quer ver sempre um ou outro casal lá se conhece e vão fazendo uma amizade. Porque, ó, nessa hora aqui ajuda muito, ó. Que nem sempre assim, ó. A quantidade de gente que tem no grupo, nem sempre assim. Eu e tu pode ajudar, né, Márcio? É verdade. Coincidiu em eu estar na hora certa e no momento certo. E esse Márcio aqui, ele está trabalhando... Porque eu estava, para te ter uma ideia, sabe onde eu estava? Eu estava lá na pina do Siqueira. Eu estava mais ou menos daí da distância para lá, onde o acidente é mais ou menos quase 20 quilômetros. No meu acidente aí, foi o Márcio que apareceu lá e fez todo o processo lá. E agora aqui, na hora que eu estava falando com o menino do grupo aí, o menino do grupo aí do botulho de aplicativo aqui, né, ajuda muito. Aí eu mandei, eu fui ver a localização de onde ele estava na hora. E aí conseguiu que o Márcio estava lá no local de novo. Acho que o Márcio, ele vai sair do uso do aplicativo e vai entrar no SAMU. E aí o Márcio já foi lá no Evangelho, que eu fiquei aqui no Hospital do Trabalhador. Agora ele voltou aqui, me buscou aí, agora nós estamos indo lá para o Cajuru. Aí se a gente estiver lá, aí o Márcio volta a trabalhar e eu fico lá com ele lá. Mas é isso aí, galera. É bom assim, a gente sempre fazendo amizade no grupo, como eu estou falando, né. Nem sempre você vai conseguir ter amizade com todo mundo. Mas um ou outro, aí saiu mais amizade aí. E é isso aí, a gente precisa muito de amizade para cá. Porque mais quem está emigrando aí, que não tem ninguém aqui, não conhece ninguém, né, Márcio? É. A gente se ajuda muito, né. E vamos lá, vamos torcer para o nosso amigo aí também, hein. E a dona Onça já sabe? Já. A dona Onça já estava falando, vamos lá para agora. E aí, bonita aí, né? E o que é que é aquilo? E o que parece aqui? Esse portão, hein? Rapaz, é uma parte do portão aqui. Os caras estão enfiados assim, né, cara? É, o problema é que ele não dá sinal. Ele entra aqui. Ele entra entrando. Então ele não entra saindo não, né? É, ele entra entrando. Ele entra saindo não. Não, porque ele não sai. Na frente que ele entra, ele entra já com tudo. Fora que a velocidade aqui é 50, né? Cadê o radar? Tu não anda com aquele radar bolt, não? Eu não. Mas ele aciona aqui, não foi. Ah, tá. Muito útil, né? É. Às vezes tu sabe que tem, mas tu esquece, senão tu tá conversando, tu tá vendo. É, se tu te extrair, já era, mano. Tô brocado, cara. Só que eu só tô com 15 aqui, vou deixar pra apagar o ouvir de volta. Essa aqui é a construção do Laurindo, mano. Essa daqui. Aí ela corta do portão, eu acho que é uma parte da água verde. Aí vai até mais na próxima caixa, mano. Acho que corta um pedaço de repouso, então. Essa parte de aqui já vem ser a água verde aqui, ó. Presidente Kennedy, essa avenida aqui, ó. O quê? Presidente Kennedy. Kennedy, né? É. Aí a gente vai entrar lá na frente da concilia Laurindo. Isso aqui é, porque isso aqui é avenida. Olha o helicóptero. Aí o pessoal, se amarra é no cachaceiro, gente. Porque a gente não quer leite. Isso aqui é a cachaça. Eu vi que tu postou, não sei quem tinha, não sei que tu ganhava de bonecos do Márcio, não sei do... Onde tu veio ouvir tu falar isso aí? Pra lá no grupo, pô. É tu e o Romário, pô, que botam isso aí. O Romário também tinha um monte. Agora que ele não botou no novo. Ah, é? Ah, eu coloco os bonecos. Os bonecos... Mas as meninas estão separando, achando isso aí pra botar no meu aí, que ela diz que querem também. Mas aí só quando a gente tiver o nosso carro. Tá trocando de carro, não dá certo, não. Já tem um macaquinho lá, que ela é separada. Aí ele fica segurando no tronco assim, aí ele fica indo pra frente pra trás. Aí essa parte aqui eu acho que é parolinha aqui. Se eu não me engano é parolinha essa parte aqui. Quem pega pra lá... Quer dizer, cada bairro tem a parte boa e a parte ruim, né? Sabe que aqui no Parolinha tem a parte ruim. Ó, pra cá é parolinha, pra cá é água verde. Ó, o cara tá com a carreta aí, em vez de ficar quieto, né, cara? Exatamente. Sabe que é complicado. Cara, tá nem aí, nem aí, impaciente. Esse aqui deu sinal. Ó, tá vendo como eu te falo que ele entra entrando? Eu te falo entrando, eu sei o que tu vai dizer, porque se entra... Pra gente ficar logo aqui, cada vez escolher uma mágica. Não, eu só tô... Eu já entendi, já. Eu só tô te falando aqui. Ele entra na doida. É. Tipo isso. Porque quando você... Sobe pra cima ou desce pra baixo? Tu nunca vai subir pra baixo, né? Sempre pra cima. Mas é... A linguagem, né? Talvez. 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 Póra. Talvez. Esse aí que é aquele paiol, o teatro paiol, né? Essa daqui é a conselheira o que? Essa daqui é a conselheira do Laurino É aqui que o... No posto lá da frente que o... Que o Ricardo gosta de abastecer Mas lá tá bom o preço da gasolina, tá gastando R$ 5,99 Aquele lá de pé de carro tá R$ 5,95 R$ 5,95? Ah, aquele que eu abasteço, que ele chama? É, é bom, né? As vezes que eu abasteci, relevo bastante Ali é a Universal, né? Aquela lá, ó É, é a Igreja Universal É a Igreja Universal, grandona ela de longe Tive de novo de ficar munizão que eu fui de longe Correio, bora, Lucas, pro correio, Lucas Guardando o Lucas e a Maiara aí pra vir pra Curitiba Só falta ele pegar a transferência dele Tudo muito próximo Então tudo aqui é onde fica aqueles barzinhos A gente tá próximo a... Aqui é a rodoviária aí, ó De vagões aí, dos trens aí, ó Aqui que é complicado Tá dando sinal, mulher, tu viu? Mulher, veio pra cima, ó Tava no outro lado da pista Não deixa, foi aqui que a menina me deu cotoco Tudo aqui, brigando comigo O engraçado é que ela tava no outro lado da pista Rodoviária Que parte é essa aqui da rodoviária que eu não lembro Essa aqui Não, essa aqui é o... Esse bairro aqui qual é? Eu não lembro Pois é que eu tô te falando Cajuru, pega o Cajuru Não Aqui Cajuru é ali, eu acho Essa parte aqui eu não lembro Ah, ó Aqui é onde passa o trem aí, ele cruza aí, ó Aqui eu acho que faz parte do centenário, dali do centro Aí pegando mais aqui na frente É... Cajuru, que esse hospital já pega a área que é do Cajuru Que é um hospital grande também Será que é particular esse hospital aí? É, ele é particular, mas a gente sabe coisa do SUS Chama a igreja? É, agora eu não sei te falar qual é essa igreja aí Aqui é o hospital que informaram que o esporte tá, né? Espero que ele esteja aqui Ah, foi nesse aqui que eu sofri o acidente Que eu vim pra cá, né? Eu sofri o acidente Que eu vim pra cá, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui Vai lá Refletir aqui, entendeu? Barulhinho Olha, eu vou falar pra vocês aqui um caso de que acontece aqui, ó Quando alguém sofre um acidente aqui em Curitiba É uma situação que pode acontecer com vocês aí Um inscrito do canal, ele sofreu um acidente hoje Aí a esposa dele lá no grupo pediu socorro, né? Porque só ele, a mulher e o filho Filho aqui pequeno E aí ela pediu pra alguém ajudar que ela não sabia o que fazer Aí saiu eu e meu parceiro aqui, o Márcio Viemos lá atrás aqui dele, né? Então, na hora, o Márcio aqui tava passando no local O Márcio tava passando no local E lá próximo, lá, né, Márcio Aí o Márcio chegou, foi lá e checou E ainda viu ele na ambulância, tudo Pegou a documentação dele, bolsa, tudo E guardou, né? E o rapaz E o rapaz pegou, colocou 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 a bike lá numa loja, né? Uma Serralheria É, ficou lá a bike dele Aí o Márcio terminou a corrida, foi lá e buscou E a gente foi atrás dele Pegamos a bike, o Osto foi a pé lá pro local Pegou a bike e levou pra casa dele E aí nós viemos atrás do hospital Aí indicaram que era aqui no hospital do trabalhador Pro socorro do trabalhador Quando chegamos aqui A mulher viu no sistema e não tinha Registro dele Aí ela falou outros hospitais Aí o Márcio, quando o Márcio me deixou aqui foi embora Aí quando eu liguei pro Márcio de novo Ele já tava perto do outro hospital Aí ele terminou a corrida, foi lá ver Também não tinha lá registro dele Aí daqui ele voltou Ele veio buscar aqui, a gente foi no Cajuru Chegou lá também não tinha registro Aí o cara falou lá do Cajuru Que o hospital ele tem um registro interno Que não entra no sistema do público, né? E aí ele mandou voltar aqui pra ver Aí ela me deu o número do SAMU Aí eu liguei pro SAMU Aí ela perguntou onde foi o local, o horário Tudo isso é que você tem que saber Aí ela disse, olha Só tem três registros aqui de acidente Mas não foi nenhum de bicicleta Aí ela disse, liga pro 93 Que é o bombeiro Aí o bombeiro informou Ah, tem sim A gente deixou ele lá no hospital trabalhador Voltamos pra cá Chegou aqui, aí eu fui de novo Fala, olha Olha no sistema de vocês As pessoas que chegam sem documento Aí a menina olhou Não, não tem não Tem o Lucivan da Silva Neves Eu digo, pois é mulher Só errou o L aí É Lucivan Aí, quer dizer, a mulher não A primeira não olhou E a segunda tava não querendo dizer que era ele Por causa de um L Não era uma coincidência do caramba, né? O nome do cara Jucivanda Silva Neves E o outro era Lucivan da Silva Neves Mulher, o cara só Ele tava em choque Bateu a cabeça Ele só errou um L Ou ele falou errado Ou o cara entendeu errado Ou aquele alguém entendeu errado Ela disse, qual é o nome da mãe dele Eu disse, tá aí no documento, mulher Aí, enfim O guerreiro tá aqui Não estamos aguardando ele Mas já fica de alerta aí Que você vai precisar disso aí O pessoal aqui tem uma má vontade Pra atender do caramba, né? Mas tá aqui, ó Não tô mentindo Eu falei daquele do meu acidente Tá aqui o máximo É uma má vontade Pra atender aqui Esses atendentes Então, assim Você tem que insistir Tem que Já Tem que vir Já sabendo Onde foi o local do acidente O horário Já tem que ter O nome da pessoa completo Já data de nascimento Pede de alguém E assim vai A mulher dele Não conseguia falar Ainda bem que A documentação Ficou lá no Ficou lá no local do acidente E ele pegou O bombeiro me entregou Ainda bem Porque Senão a gente também Ia ficar perdido aí Então eu não Então Ele deu entrada Às 15 horas Aí como nós fomos Correr atrás De hospital Todinho Provavelmente Eu não me lembrei Mas a gente voltou Mais 16 ou 16 e 30 Pra esse hospital Do trabalhador E aí a gente A gente sabia Que ele estava lá Já Mas a gente não sabia Como ele estava Não sabia Se ele estava Em situação grave Se estava bem E a gente ficou lá fora Aguardando E tinha que esperar Assistente social Só que no assistente social Já chegando próximo De perto da gente Lá fora Ela voltava E deixava todo mundo Sem resposta Acabou que trocou De turma E foi mais uma Depois que ela trocou De turma A gente teve que ir Para mais uma hora Uma hora e meia Para poder falar Com a nova assistente social Até que eu consegui falar Quando eu consegui falar Ela disse que ia lá dentro Para ver Aí ela ia e voltava E já atendi outra pessoa E a gente ficava No vácuo lá Aí eu me estressei Depois o Márcio se estressou A gente falou com ela E aí até que depois Ela foi lá fora Pedi desculpa Falando que ela fez Errada mesmo Que ela havia feito Errada mesmo E que tinha pedido Desculpa Porque tinha muita gente Só tinha ela Agora é um hospital grande Só com um assistente social Para atender Quem está chegando E quem está lá Na situação que ele estava Enfim Aí para se desculpar Ela disse assim Olha Eu não levo Os pertences lá Para o paciente Mas eu vou levar O de vocês Aí foi quando ela levou E depois voltou Ele já está quase Saindo de alta E aí ele saiu Nós levamos ele Para a casa dele Eu não fiz nenhuma filmagem Eu não falei nada Porque ele estava Muito batido Ele estava muito batido E o rosto dele Estava irreconhecível Estava diferente Então muito inchado Ele quebrou O crânio dele Aqui na parte Perto do Acima do olho Do lado esquerdo E acima do olho Do lado direito Ele pegou quatro pontos Então ele estava Bem roxo mesmo Então deixamos aí Na casa dele E fomos para casa Já fica esse alerta Aí tá galera Obrigado Obrigado Obrigado.